E depois de ter passado um dia em casa ontem, sem gravar vlog, sem nada, nós estamos indo para Shibuya e tá chovendo, gente. Olha isso aqui, tá no Vlad Garuando. Dá pra ver? Tomara que dê. Acho que não dá, mas... Isso tudo bem. Uh, que escuro que ficou. Nós estamos com nossas guarda-chuvas transparentes, o meu na verdade ele é opaco. É opaco isso aqui? Leitoso. E o do Ben é transparente. E olha só tijaneios. E minha saia tá levantando, que droga. O meu veio com pequeno defeito e tá descolado em alguma parte, mas não dá nada. É tudo casado, gente. Mas tudo bem. Vamos lá. Shibuya! Mudanças de planos. Tá chovendo muito. Tivemos que voltar. Tá molhando toda a minha perna e eu não posso ficar daente, né, gente? Estamos saindo de casa de novo. Parou de chover agora. Não está nem garoando. E eu troquei de roupa. O Beni também trocou porque nós ficamos encharcados. E agora a gente tá indo para Shibuya. Estou animada. Estamos levando só um guarda-chuva. E vocês não estão vendo o Beni agora porque ele tá na frente. Mas eu vou mostrar. Estávamos andando e o Beni falou, peraí, depois você erramos o lugar. Aí na verdade não. Ele queria tirar uma fotinho da parede. Tem uma pedrinha no meu sapato. Tô de botinha e tá com pedrinha. Olha que fofinho, ó. Tô falando baixinho porque dá silêncio aqui na rua. Essa é a primeira vez que a gente pega um trem que não tá lotado. A primeira vez que vem o Nora do Rush. Nersi Nisipoli. Nersi Nisipoli. O年nisháhidari. Tica de Tuchiyoga-Sendro. Nisipoli-Tonei Line-Nesle. O Morião-Lez. The next station is Nisipoli. The doors on the left side will open. Acabamos de chegar na estação de Shibuya E o Ben está assim, ó Porque ele fez Terminou a tatuagem dele E a mãozinha dele está parecendo um pãozinho Vou morder Passar manteiguinho e morder Pode? Não, não pode Não, não pode Acabamos de descer na estação de Shibuya E olha quem está aqui É a estátua do Hachifu Que é aquele cachorrinho fofo que inspirou o filme Não sei o seu nome do filme Eu não tive coragem de assistir porque eu não gosto de filme com cachorrinhos Porque eu choro, mas tem o Richard Gere O cachorrinho que ficou esperando o dono Todos os dias depois que o Shibuya morreu Ele está aqui A estátua que fizer em homenagem a ele E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto